Tempestade no mar tenebroso E as ondas têm se levantado Mas até o momento presente Jesus Cristo tem me segurado Eu procuro sempre me humilhar O meu mestre Jesus que me ensina Muitas vezes a maré é bem forte Eu abaixo e ela passa por cima Glória a Deus! Glória a Deus!